Lucas Almeida pergunta no chat Fala Tio Chico, tu acha que esse é o momento Para a Honda disputar Custom E trazer a Rebel 300 Com a Zontz S350 Shinerai Iron 250, Kawasaki Eliminator 500 e a Royal Infield Com a sua Meteor 350 e a Super Meteor E aí vamos lá Para complementar Essa pergunta do Lucas Almeida Eu vou trazer uma matéria aqui Que o Leandro Caravieri me mandou Hoje, logo No final da tarde Ele me mandou uma matéria do Antagonista E é essa matéria Que eu vou mostrar para vocês e eu vou comentar O que eu acho Dessa situação Matéria do Antagonista, Cruz Oé De 22 De julho de 2024 Hoje, segunda-feira Já virou, já é terça Madrugada de terça-feira Matéria do Antagonista Da redação E Honda demonstra Interesse em motos custom De baixa cilindrada E aí eles Apresentaram Pelo que eu entendi Demonstraram A Rebel 300 Que é uma moto Vendida lá na Europa É um modelo vendido lá na Europa Sendo que no Japão Eu posso estar confundindo Se não me engano O modelo europeu É o 300 E o modelo japonês É o 250 Mas peço desculpa Se eu estiver confundindo Porque existem essas duas motos Mas no Japão acho que é 250 E na Europa acho que é 300 E aí vem aqui No recente evento Do Capital Moto Week 2024 A Honda deixou claro Seu interesse No segmento De moto clássica E custom De baixa cilindrada Uma amostra especial Das versões customizadas Da CB300F Twister Foi o destaque Juntamente com a exibição Da Rebel 300 Que continua Sob análise De aceitação Pelo público brasileiro Deixa eu aumentar aqui Para vocês lerem comigo O mercado de motos De estilo retrô Vem crescendo Significativamente No Brasil Com competidores Como Royal Winfield Triumph Já tendo Feito lançamentos Bem sucedidos Recentemente No entanto A Honda ainda Estuda a viabilidade De trazer esses modelos Customizados Para o mercado nacional Durante o Moto Capital Week As atenções voltaram Para as duas versões Customizadas Enfim Eles falam aqui Apesar da Honda Não ter confirmado Oficialmente A venda da Rebel No Brasil As discussões E análises Sugerem Que essa decisão Continua em fase De estudo Segundo as fontes Da empresa Mais detalhes Poderão ser revelados Conforme o feedback Do público E análise de mercado Se continuarem Essas análises Bom Essa aqui é a matéria Eu vou deixar a matéria Na descrição Vou fazer um corte Vou deixar na descrição Do vídeo Essa matéria Do antagonista Sobre a Rebel 300 E aí galera O que vocês me dizem Disso aí Eu quero que vocês comentem Mas eu vou dar A minha opinião Sobre essa motoca O que eu penso Sobre isso Eu retranqueiro Do jeito que eu sou E comedido Eu fico muito comedido Quando eu vejo Esse tipo de De Especulação Porque eu lembro Muito bem Que a Honda No salão Duas rodas De 2018 Se não me engano Posso estar errado Na data Mas eu acho Que foi no salão Duas rodas Quem souber O ano certo Me corrija Mas entre 2018 e 2019 Mas eu acho Que foi 2018 Eles trouxeram A Rebel 500 E o meu querido Alfredão Foi questionado Inclusive Alguns influenciadores Questionaram Alfredão Alfredo Guedes Um beijo Alfredão Da Honda E o Alfredo Deu aquela Desculpa Sabonetada Deu uma resposta Cretina qualquer Ei Alfredão Deu aquela resposta Tipo Sabonetou Tipo o nosso querido Guigo Que agora é Marcello Saboneto Da Honda Deu aquela Sabonetada Por que Por que Por que Saiu Não respondeu nada Não disse nada Com nada É normal Retórica Mas sabonetada Veio Veio Hum Diz aí você Cadê a Rebel 500 Foi a Rebel 500 Que eles trouxeram Pra galera ver E olha E olha que a situação Em 2018 Tava Com uma Previsão De 2020 Negócio dar certo Brasil País do futuro Tudo certo Aí 2020 Vocês viram o que aconteceu O mundo entrou em trevas E aí o que aconteceu Depois Continuou as trevas Estamos mais lascados Ou seja Daqui agora pra pior Aí pensem comigo gente Brasil De mal a pior Situação econômica Frete marítimo 13 mil dólares Dólar 5 e 40 Vocês acham que essa moto Vai chegar a quanto? Ó A Twister CB300F Está sendo vendida A 28 25 Alguns lugares Mais de 30 Vocês acham que essa moto aí Que é uma moto Que ela Não tem o mesmo quadro Ela pode até vir Com o mesmo motor Tá E isso aí seria Interessantíssimo Porque a Honda Ela aproveitaria aí O mesmo motor Em praticamente Três plataformas A CB300F A Saara Quatro Tornado E seria A Rebel 300 Então seriam quatro modelos Seria espetacular Eu Eu penso Seria espetacular Mas pensem comigo Tornado Tornado A XR300L Tornado Vai ser vendida aí No mínimo A 30 mil reais Preço público sugerido 28 mil baralhada Vai chegar 30 mil No mínimo Saara 300 Passa dos 30 Fácil 34 Tem maluco Pagando 40 Twister Na CB300F Acabou pagando 28 25 28 Quase 30 Vocês acham que essa Vai chegar a quanto? Vocês acham que ela vai chegar A preço de Tornado? Nunca Até pela Pelo Realmente existe um desejo Grande do brasileiro Em ter Uma moto custom A Royal Ela desbravou Esse cenário Esse mercado Na realidade Com as suas Motos de baixa cilindrada Linha 350 Com a Meteora 350 Que foi um sucesso De vendas Em 2022 E a Royal Tancou isso Não foi a Triumph Que tancou Foi a Royal Que trouxe Uma moto De 20 cavalos Pesada Crua Bonita Mas trouxe E desbravou E fez um revival Das motos custom Que até então Desde 2017 A Honda Abandonou Esse segmento Abandonou Simplesmente entendeu Que o brasileiro Estava mais interessado Em outro tipo de moto E eles também Estavam empurrando Goela abaixo As scooters Tinha toda uma movimentação Para empurrar scooter No Brasil Moto Crossover Enfim O mesmo tipo De empurrar goela abaixo Agora dos brasileiros De SUV A Honda Estava fazendo Um movimento Desse Para as scooters Para as crossovers A linha NC Enfim Eles abandonaram As custom Porque eles não viam Um custo operacional Interessante Para poder manter Essas motos E já falei Várias vezes Para vocês Que o custo operacional Da linha 500 Da Honda Aqui no Brasil É limítrofe A CB500X E a CB500F Elas estão no limite Do custo operacional O que isso quer dizer Elas custam Minimamente E lucram Minimamente O que a Honda Deseja E espera Mas não passa Das expectativas Por isso Que elas são Motos caras Porque a Honda Ela precisa Performar Ela precisa Ter um custo operacional Bom E lucrar bem Para justificar A operação Dessas motos Estou falando Da linha 500 Por isso A Rebel Não veio Eu já fiz Já tive Uma aula E um estudo Sobre custo operacional Dessas duas motos Por isso Da linha 500 Por isso Que a terceira Que era A CBR500R Ela foi Tirada Porque ela não Vendia Quem olhava Para uma Carenada 500 Preferia pegar Uma 650 Essa era a visão Então a Honda Entendeu que Bom Se a gente está No limite Do custo operacional Não vale a pena A gente manter E tiraram Essa moto É vendida lá fora Então As margens São muito Limítrofes Aqui no Brasil Quando se fala Em linha 500 Quando a gente Vai para uma linha 300 Isso já Melhora um pouco Porque esse motor É fabricado aqui Tem algumas coisas Que são fabricadas Mas essa moto Ela paga royalties Ela não paga Ela não vai ser Uma moto 100% brasileira Design brasileiro A Honda Brasil Ela vai pagar Royalties Por essa moto Isso Encarece o custo É uma moto Que vai ter O mesmo custo operacional De uma moto importada Praticamente Ou limítrofe Então pensem comigo Ela nunca será O preço De um ACB 300F Twister Nunca Ela vai bater Preço de Saara 300F E aí Quantas pessoas Estarão dispostas A pagar Numa custom De 24.8 cavalos 24 ponto alguma coisa Não chega nem a 25F Quantas pessoas Estarão dispostas A pagar 40 mil 35 mil 38 mil Nessa moto aí Quantas Sendo que Pelo mesmo preço Pega uma moto De 47 cavalos Da Royal Enfield Na Super Meteor Que é muito melhor Do que ela É Você pode até Achar ela bonita Mas a Royal Super Meteor É mais bonita É melhor É mais barata Tá por 35 mil reais Que aumente Pra 38 Ainda assim É melhor Então Quando a Honda Ela faz esses testes Ela tá avaliando Obviamente que ela Tá avaliando Ela vai ver O interesse do público Óbvio que o público Vai querer Óbvio que o público Quer Mas será que É a quantidade suficiente Pra ter gente Pra comprar Pra fazer a Honda Entender que essa moto Vai bater um custo Operacional Ok Ou se ela vai custar 38 mil Acabou que vão pagar Ah mas a Honda Tá em todo o Brasil É verdade A Royal não É verdade Absoluta Mas será que o caboclo Ele vai estar disposto A pegar uma moto dessa Que não passa em buraqueira Ao invés de uma Saara 300 Ele vai olhar assim Putz velho Essa moto é praticamente O preço de uma Saara 300 Gente Não se iludam Essa moto Ela não vai chegar A preço de Tornado Ela não vai chegar A preço de CB300F Ela vai chegar Quase Numa Saara 300 Aí o caboclo lá Ele vai olhar assim O cara do interior Ele não vai comprar essa moto Tá Porque ele vai Preferir pegar uma moto Que ele vai avançar Pra qualquer tipo de terreno Claro Vai ter um ou outro Que vai querer comprar Gente Não tô dizendo que Não vai ter gente Comprando no interior Vai Mas é uma moto Mais urbana Com perfil rodoviário até É uma moto Mais pra curtição Ela não é uma moto Pra todo propósito Moto Custom Não serve pra nada Gente Eu amo Moto Custom Eu sou um jaquetinha Mas eu digo pra vocês Moto Custom Não serve pra nada A não ser pra lhe dar prazer Mas não tem funcionalidade nenhuma Entendeu? Tudo bem A moto dessa é econômica É leve Ela vai dar pra você Ir na padaria Beleza Mas faz o que mais? Você vai pra roça Você enfrenta buraqueira Não enfrenta Se sua cidade tiver Crateras lunares Tipo Recife Você enfrenta Não enfrenta Então o caboclo vai pensar assim Pô Ao invés de eu pagar 38 mil Numa Rebel Eu vou pagar 38 mil Numa Saara Pronto Não vende Aí a Honda vai entender o que? Eu tenho que pagar Royalties Eu vou ter que fazer Uma linha de montagem diferente Porque Ela vai ter painel diferente Ela vai ter Chassi diferente Ela vai ter um monte de peça diferente Muitas peças diferentes Não vai ser igual A única coisa igual Vai ser o Powertrain Será que vai valer a pena? Então agora Ela tá testando Ela tá avaliando Ela tá havendo opinião Mas o que vale Não é o que você pensa Amiguinho Você pode até chorar No pé do caboclo da Honda Você pode até mandar cartinha Galera Mandem cartinhas Pro Guigo Marcello Guigoneto Relações Públicas Você aí Amiguinho Presta atenção Câmera de mim Câmera de mim Presta atenção Você que quer a Rebel Eu vou te dar a oportunidade De entrar em contato Direto Com Relações Públicas Da Ronda do Brasil Beijo pra você Ronda do Brasil O povo das Relações Públicas Amou vocês Vocês sabem disso Vocês sabem disso Então agora Você amiguinho Eu vou fazer uma campanha aqui Cabriocárica Pra você que quer A Rebel Essa desgraça Essa moto aqui Linda Você quer essa moto Eu vou te dar a oportunidade Agora pra você mandar Uma cartinha Mas tem que ser cartinha Tá bom Você vai mandar pra Rua Saturnino de Brito 74 Jardim Botânico Rio de Janeiro E você vai colocar Endereçada para Marcello Guigonetó Entendeu Você bota lá na cartinha Tem que ser carta Não adianta mandar e-mail Porque ele não vai ler e-mail E ele não vai ler Não tem WhatsApp Tem essas coisas Tudo carta Você vai botar a cartinha lá Cartinha com envelope Bota no correio Desgraça Você vai botar lá Rua Saturnino de Brito 74 Jardim Botânico Rio de Janeiro Você vai botar Marcelo Com dois L's Guigonetó Entendeu Bota lá E você vai dizer Por favor Traga a Rebel O senhor O senhor Marcello Saboneto Bota lá E pede pra ele E aí dependendo Da quantidade de carta Que chegar lá Eu acho que alcança Eu acho Agora que Agora que lascou Tem que ser Não pode ser O Thiago Vieira Tá perguntando Se pode ser Letra de forma Ou letra cursiva Tem que ser Com letra cursiva Pior que a geração Z Não sabe escrever Com letra cursiva Como eu sou atualizado Eu não faço assim Eu faço assim A geração Z Não sabe nem escrever Com teclado Só no celular Eu não sou Cringe não Eu sou Atualizado Eu não faço assim não Faço assim Já são 1h40 da manhã Socorro né Socorro Vamos nessa né Pelo amor de Deus Acaba Pelo amor de Deus Acaba Pelo amor de Deus Acaba Um beijo pra vocês Tá gente Um beijo Muito obrigado Pela audiência De vocês Quem mandou mensagem Amanhã eu coloco Fique agora Com a versão inglês Você que quer a Rebel 300 Fica aí Fih Que você vai sentir Agora o poder Do fundamental Boom Ooh, that topic Echoing through the night Feel the power in your face Setting wrongs to right Into the chaos we fall Fighting till the range of dawn No more silent shadows The battle rages on Mentomic, we stand strong United we belong Ooh, mental, manic Echoing through the night Feel the power in your face Setting wrongs to right Into the chaos we fall Fighting till the break of dawn No more silent shadows The battle rages on The battle rages on Mentomic, we stand strong United we belong Ooh, metallic Echoing through the night On the back of the night Feel the power in your face Setting wrongs to right Setting wrongs to right Echou-me through the night Feel the power in your veins Setting wrongs to right Setting wrongs to right Echou-me through the night